Olá pessoal, eu sou o professor Márcio do Carmo e atendendo as perguntas e necessidades de muitos professores agora para elaborar avaliações, esse vídeo eu deixo nesse vídeo a esse público-alvo, alguns professores que estão com essa dúvida sobre o Google Formulários, sobre como acessar, então as dúvidas elas são o seguinte, desde como iniciar o Google Formulários até como editar, então eu vou tentar falar um pouco aqui de forma abreviada, de forma resumida, de cada um desses tópicos, que é iniciar o Google Formulários, onde localizar ele e também como editar avaliações. Quem já tem uma conta no Google, já está com seu navegador logado, como é o meu caso, fica mais fácil, porque você vai só digitar aqui no navegador, é Google Forms, pronto, digitou Google Forms e vai aparecer aqui essa aba, formulários Google, você pode entrar nela também, tem Google Forms Free, eu tenho uma, duas, três, três abas, três links, entrando nesse terceiro link, você já vai direto para a parte que interessa, que é o Google Formulários, entra aqui, quando você está logado, quando você está, quando você já está logado na sua conta do Google, na sua conta Gmail, pronto, está aí, formulários, certo? Daqui a pouco, eu vou voltar aqui novamente, qualquer documento que você editar aqui, ele vai ficar salvo lá no seu Google Drive, né, você vai salvar, ele vai automaticamente ficar salvo lá, certo? Pronto, esse é o passo para entrar no Google Formulários, então quem quer entrar em avaliação, entra aí, na parte que tem avaliação, ou então uma atividade, mas eu vou voltar e vou ensinar, agora, para quem não tem a logada ainda, uma conta Gmail, porque eu vou sair das minhas contas e vou ensinar para o professor que não tem uma conta ainda, que vai precisar criar, né? Vou dar um pausa aqui, vou voltar novamente. Aqui eu vou entrar na opção, fazer login nas contas do Google, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, estando previamente logado, né, agora vocês já sabem, vamos entrar agora, como eu havia dito no início, diretamente lá no Google Formulários, Google Forms, aqui no Google Forms, eu vou entrar aqui na, aqui é o Google Forms seguinte, é criar, entrar, da mesma forma que eu entrei da última vez. Já abriu aqui na página de documentos do formulário e tem alguns modelos em branco, avaliação, feedback de cliente, atividade final, então como os professores estão com dúvidas para fazer a avaliação, eu vou entrar nesse aqui. Automaticamente já mostra algumas das avaliações que eu já fiz para outros alunos lá embaixo, ó, se eu quiser entrar em uma delas e editar, ou se eu quiser entrar em alguma delas para ver os resultados dos alunos que já fizeram, eu entro aqui em qualquer uma dessas, eu já verei a nota dos alunos e quem responder. Mas vamos entrar aqui em avaliação. Pronto, entrou aqui em avaliação, né, tá a página lá em aberto, eu vou só editar agora e colocar aqui as questões, por exemplo, avaliação. Eu vou digitar aqui o título, né, avaliação de que, né, vou dar um exemplo aqui, se for de ciência, você coloca ciência, vamos colocar, é avaliação de agnóstica, pronto. Digite seu texto aqui, aí eu clico e vou digitar aqui. Pronto. Evitei aqui. Esse aqui é o enunciado da prova, o que vai ficar lá em cima quando o aluno entrar, o chamado cabeçalho, né? Onde tem a opção nome aqui, é o aluno que vai colocar. Eu costumo colocar assim. Para que o aluno não esqueça. Digite seu nome e série. Série e turma. Pronto. Aí aqui é ele que vai colocar. Eu deixo essa opção aqui como obrigatório, porque se ele não escreveu o nome, ele não consegue enviar a prova. Agora nós vamos para as perguntas. Nós vamos elaborar. O Google Formulários, ele já tem aqui umas pré-definições. Sua primeira pergunta, sua segunda pergunta e com modelos, né? Geralmente a gente usa modelos como essa primeira pergunta. Eu vou apagar essas outras aqui. Sua segunda pergunta, eu vou apagar. Excluir. Sua terceira pergunta. Vamos aqui na lixeira. Vamos excluir. Fazer isso com todos. Título. Excluir. Com base no texto assim, mas vamos excluir isso aqui também. Vamos excluir isso aqui. Só ficou a sua primeira pergunta. Como você vai fazer dez questões, aí você coloca aqui, você vai copiar. Tá vendo essa abazinha aqui de copiar, duplicar? Você vai duplicar nove vezes que já vai ficar dez questões aqui. Só com o modelo pronto para você entrar e editar. Então vamos lá. Uma, duas, já tenho aqui dez questões, né? Já tenho um total dez pontos, porque cada questão está avaliada aqui em um ponto. Aí eu vou entrando em cada uma delas para editar agora. Vamos dar um exemplo aqui de uma pergunta. É... Vou pensar aqui numa pergunta. Uma pergunta, por exemplo, o que você acha das aulas remotas? Só uma pergunta. Claro que o professor vai fazer a pergunta é sobre o conteúdo dele, né? Aqui é só um modelo. O que você acha das aulas remotas? Você pode, se quiser colocar em minúsculo, também coloca. Geralmente até em minúsculo, porque aqui estava já em maiúsculo. Aí a opção um. Aí você coloca. Só com um exemplo aqui. Ruins. Boas. Excelente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto